Eu quero agradecer a compreensão dos conjuntos que, em cultos, não têm a oportunidade para louvar. Outrora, nós já falamos aqui desse procedimento e os irmãos concordaram. Eu só tenho que agradecer a compreensão dos irmãos. Pedido também de alguém dar um testemunho, fazer uma gratidão, a gente vai deixando para um culto de quinta-feira, porque quinta-feira é um culto menos corrido e se abre um espaço para que o irmão ou a irmã possa dar o seu testemunho, agradecer a Deus e assim sucessivamente. Em algumas raras exceções, também na terça-feira, a gente concede a oportunidade, mas o tempo nos manda abordar, fazer abordagem dentro do texto, em a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Nós estamos meditando nas epístolas paulinas. E como é rico salutar quando nós cristãos, crentes salvos em Jesus, temos a alegria, e o privilégio de podermos juntos meditar na palavra, estudar a palavra, procurar viver pela palavra, muitos estão infelizmente, infelizmente perdendo o rumo, porque entraram numa embarcação muito bonita, porém essa embarcação começou a naufragar, porque não estava devidamente betumada com a palavra. E quando a embarcação não está vedada, lacrada, betumada com a palavra, ela afunda, pode começar até bonito, é uma coisa linda, é uma coisa encantadora, mas naufragou. A nossa preocupação diária para estarmos vivos, sobrevivermos aos ataques cruéis do arque inimigo de Deus e adversário das nossas almas, é estarmos embasados, alicerçados com a palavra. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto, venceu ele através da palavra. Satanás é um exímio falsificador da palavra, começou a usar a palavra deturpando, falsificando, mentindo, mas Jesus usou a autenticidade da palavra. Ai irmãos, glória a Deus. A palavra é muito mais precisa do que modernos detectores que tem para detectar se uma nota em dinheiro é falsa ou não. A palavra detecta tudo, onde há um erro, um engano, uma mentira, uma falsidade, um parece que é, mas não é. A palavra é muito mais penetrante do que espada, alguma, dois gumes. Muito mais precisa do que os aparelhos, do que as máquinas ultramodernas na área da diagnose. Na área dos diagnósticos por imagem, é muito mais penetrante, é muito mais precisa. A palavra de Deus levanta, a palavra de Deus alegra, a palavra de Deus nutre o crente, a palavra de Deus dá firmeza, dá alegria, dá paz, tranquiliza. A palavra faz coisas que a mente humana não é capaz de fazer. As palavras humanas não são capazes de decifrar, fazer. A oratória humana não tem condição. Mas a ministração da palavra, a palavra ela sendo falada, pregada, ensinada, a palavra, movimentada pelo poder do Espírito na mente e no coração do crente, faz milagres e maravilhas. De tal forma, amados, que estamos a estudar a palavra. Agora, se a igreja não estiver consciente da sua obrigação em estar em dia com a palavra, ela vai perdendo a sua identidade. Se nós não vigiarmos, daqui a pouco não temos tempo para palavras, saborear a palavra, meditar na palavra, porque as ansiedades, os anseios dessa vida, consumiram o tempo, as forças, e quando sobra tempo, não tem mais prazer para a palavra. Sobrou aquele tempinho, eu vou falar com fulano, vou fazer, não tem mais. A palavra deixou de ter prioridade na sua vida. É de onde vem os questionamentos, porque às vezes há muito fervor, mas não há firmeza espiritual. E muitos ficam escandalizados, mas como pode? E era tal irmã, era tal irmão, mas faltou a firmeza na palavra. Que cada um crente esteja convicto da sua responsabilidade com a palavra. Aqueles que foram antes de nós, que vieram antes de nós, que já foram para a eternidade, nos deixaram um legado intenso, muito grande, formidável, fantástico, mas este legado foi construído pela palavra. Neste capítulo 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja fervorosa, porém não espiritual, faltava espiritualidade. Paulo, ele começa a falar a respeito dos cooperadores de Deus, versículos de 1 ao 3, alguém leia, por favor. Ou irmão, ou irmã. Do 1 ao 3. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. queridos, queridos, Paulo fala, Paulo escreve, Paulo medita, ficou registrado, é para a nossa edificação, mas a palavra está batendo em mim, como alguém que bate na divara, eu estou sentindo arder nas minhas costas, eu fico até assim, meio envergonhado, e é assim mesmo, deixa a palavra alcançar você, aí eu vou para o templo central, quando a palavra, a palavra é boa, mas a palavra de exortação, quando eu sinto que a vara da correção está batendo nas costas de irmão, já é o sumarinho, eu digo, opa, amém ou glória, amém, glória, Jesus é bom, amém, Jesus me ama, o açoite pegou em mim, eu digo, amém, glória, se apruma, se ajeita, amém, eu quero ir morar no céu, porque a minha natureza humana, ela não gosta da palavra, se a natureza humana de algum irmão, alguma irmã, que a natureza humana, que só chama para o pecado, se ela gostar aqui da palavra de algum irmão, o irmão pode até, se pronunciar, vai ser, para mim, uma novidade, mas a nossa natureza humana, ela não gosta da palavra, os irmãos concordam? ela não gosta da palavra, ela gosta de uma novela, ela gosta de um filme, de um seriado, ela gosta de tantas outras coisas, sair, se divertir, tantas outras coisas, mas a palavra, não gosta, a natureza humana, lembro-me, natureza humana, Sérgio Lopes, e diz, eu luto, é contra a minha própria alma, a natureza humana, que há em mim, eu quero, é sepultar o velho homem, e andar em comunhão, com Cristo, viver, cantar, só para ele, morrer para o mundo, e reviver para Deus, mas eu luto, é contra a minha natureza, contra a minha própria alma, a sede dos desejos, e das emoções, aqui, estamos adorando a Deus, a vontade é de, manda mais Jesus, ou glória, aleluia, mas lá fora, tem os desafios, lá fora, tem os desenganos do mundo, as tentações, as aflições, e muitas vezes, não queremos a palavra, somos seduzidos, a querer outra coisa, sem ser a palavra, mas Deus nos chama, somos convidados, a saborear, a palavra, aleluia, Deus nos convida, vem filho, eu quero te alimentar, aí, sim meu pai, qual é o alimento que tem, aí o Senhor diz para você, meu filho, o alimento que eu tenho, é a minha palavra, a palavra, coma a minha palavra, beba a minha palavra, se nutra, através da minha palavra, fique, é, godo, robustecido, através da minha palavra, engorde, através da minha palavra, receba vitamina, através da minha palavra, seja edificado, através da minha palavra, comemos e bebemos, a palavra, e a nossa irmã Amabel, leu dos versículos 1 ao 3, deste capítulo, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, trabalhamos junto a Deus, ou trabalhamos com Deus, olha só que privilégio, somos cooperadores de Deus, trabalhamos junto a Deus, ou podemos dizer, trabalhamos com Deus, alguém muitas vezes pega um serviço, quem está te ajudando? ou você vai ser ajudando, eu estou ajudando fulano, na obra de Deus, você está ajudando, eu estou ajudando a Deus, eu estou trabalhando com Deus, eu estou trabalhando junto a Deus, eu sou um cooperador dele, por isso que eu não vou fazer o trabalho de todo jeito, eu me recuso a fazer o trabalho de todo jeito, quando eu sinto que negligenciei, porque eu erro, eu falho, não sei os irmãos, mas eu erro, eu falho, às vezes eu quero acertar, termino errando, quero fazer tudo direito, desenhei, vai dar certo, daqui a pouco eu mesmo, saí do projeto, eu digo, meu Deus, tem misericórdia em mim, me arrependo, peço perdão, peço graça na minha vida, peço misericórdia, isso acontece também com a sua vida ou não? Mas nós somos cooperadores de Deus, e Deus não quer que a gente faça a sua obra de todo jeito, eu estou cooperando com Deus, eu vou procurar, está em dia, eu vou procurar agradar a Deus, aquele que fala a palavra, estude mais a palavra, e eu, hoje se abrir o leque, eu vou falar, culto de doutrina é para isso, eu me recuso, diante do pai, do filho, do espírito, diante do mundo espiritual, eu me recuso, a dar uma palavra de carapuça, às vezes eu estou aqui em cima, estou vendo um defeito aqui, defeito aqui, não é para falar, só fala no tempo, aí a gente está falando aqui, o leque se abre, a pessoa diz é hoje, a palavra é hoje, aleluia, porque muitas vezes alguém diz, a vida de alguém chega no ouvido, e às vezes alguém é tentado a falar pela vida de alguém, aqui não se fala a vida de alguém, se alguém está precisando de aconselhamento, esse alguém tem que ser chamado, e dado a palavra para ele, mas a igreja é a palavra coletiva, pelo poder do espírito, então você veio, quem veio nesta noite adorar a Deus, e recebe a palavra, então receba a palavra aí, aleluia, eu só canto desafinado, não tem jeito não, tem jeito, de cantar menos desafinado, eu vou me preparar, eu estava falando com o pastor Isaac Xavier de Lima, ele canta, os indarpa cristã, eu digo, quanto é que o senhor vai cobrar, para ter um tempinho, para me ensinar, os indarpa cristã, a eu ser mais entoado, é a minha preocupação, como pastor, como ministro do evangelho, de entoar melhor os indarpa cristã, isso está certo ou está errado? Amém? O obreiro, o auxiliar de trabalho, é amém, e assim mesmo, e li um versículo, e foi embora, mas é porque ele não tem a palavra assim, sim, sabe que ele não tem, mas ele pode testemunhar, Jesus me salvou, Jesus é bom, aceite Jesus, mas muitas vezes se conformou, é porque é assim mesmo, mas se assistir uma partida de futebol, se assistir um filme todinho, ele sabe fazer o resumo, não diga que não sabe não, porque sabe, é culto de doutrina, é culto de doutrina, é culto de doutrina, eu sinto uma graça tão grande na minha vida, porque o Espírito Santo disse, é hoje, eu vou falar, e não é para correr não, é para ficar aqui, não corra não, aleluia, aleluia, o teu pai está aqui, ele te ama, ele te está dando a trilha, o caminho, o mapa, pela palavra, é o mapa do viajou, ele quer você melhor, ele tem a porta dos tesouros, do talento, da palavra, do ensino, da nota, do entormento, da melodia, ele tem, ele tem que ir para dar, da esperta, do sono, aleluia, glória a Deus, 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 diácono da igreja, auxiliar de trabalho, não, não, eu vou, eu vou pedir ajuda, ao irmão Antônio Marques, eu vou pedir ajuda, ao meu irmão Vladimir, eu vou pedir ajuda, ao dirigente da escola dominical, irmão Francisco de Assis Andrade, me ajude aqui, irmão Francisco, eu não estou entendendo esse texto, eu acho tão bonito, me ajude aqui, está certo, olha, você faz assim, olha, quem foi que escreveu, foi, pronto, o que ele está querendo dizer, isso aqui, como isso pode ser aplicado para a igreja, desse jeito, como isso pode ser aplicado, primeiro para a minha vida, assim, aí você ora sobre isso, está certo, amém, aí Jesus vai lhe dar graça, irmão, estuda, ora, jejuma, é, toda ação, provoca uma reação, no mundo espiritual, os meus professores que passaram por aqui, vez por outra eu me emociono, ninguém sabe, nem a minha esposa sabe, lembrando-me, lembrando os meus professores que aqui passaram, que sorriam para mim, que eu via no sorriso deles, dizendo, meu filho, eu tenho um carinho tão grande por você, eles diziam isso para mim, Arnô Félix, de saudosa memória, Genival Batista, de saudosa memória, Mãe de Vardo, outros que foram para a eternidade, meus professores, Manuel Marcolino, de saudosa memória, Aleluia, às vezes eram homens que nem falavam, nem riam muito, mas quando ele chegava perto de você, você se sentia abraçado, Aleluia, e foi aqui que eu aprendi, os meus professores, me ensinaram no banco, que era bem menos confortável, do que esse banco, que os obreiros estão hoje, que as irmãs de Moriá estão hoje, que o Brilho Pentecostal, aqueles bancos, irmã Ana Lúcia de Talisca, irmã Ana Mabel, e outros, e a gente tudo glorificando a Deus, na escola bíblica dominical, aprendendo, e hoje nós estamos daqui falando, mas teve esforço, depois do domingo de manhã, na evangelho, uma vontade de, mas eu vou, é, eu vou aprender a palavra, eu lembro-me, era a lição, era jovem e adulto, era tudo junto, jovens e adultos, e a primeira lição foi, ai mais, o mensageiro, sem mensagem, pronto, a gente ficou no meu coração, até hoje, ai mais, e cuze, aleluia, aleluia, deram a mensagem, a respeito do jovem, Absalão, meus queridos, você quer? pede-me, e eu te darei, muitas vezes não tem, porque não pede, não quer, fica de braço cruzado, fica dentro da toca, da louca, da caverna, e Deus não tem, conta com os covardes, é corajoso, coragem, mas é assim mesmo, é, diz que é assim mesmo, mas nunca se achega, é assim mesmo, e se distanciando, ou se não se distancia, é paralisado, não sai do lugar, essa não é a vontade de Deus não, conheçamos, e vamos continuar, conhecendo ao Senhor, não vamos fazer como o povo de Israel, o meu povo morre, o meu povo perece, porque lhe faltou conhecimento, se não dá para ser um grande teólogo, amém, mas é um estudante da palavra, a moça chegou, diante do irmão Irajá, da irmã Ana Mabel, me ajude aqui, eu não estou entendendo, eu quero entender o texto da palavra, e os nossos professores estarão aptos, por Deus, para ensinar os jovens, mas para aqueles que querem, e aquele que não quer, nós somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos junto a Deus, nós trabalhamos com Deus, e Deus não quer a obra de todo jeito, nos conjuntos, toda regra tem uma exceção, porque muitas vezes, aqui tem uma anotação, não vou falar nem metade do que anotei aqui, porque quem dá a graça é Deus, e a gente falou toda, e Deus mudou, foi para um canto, foi para outro, mas está dentro da realidade daqui, e às vezes eu posso anotar, como eu estava estudando hoje à tarde, eu posso anotar um versículo, às vezes é o versículo 10, ou é a primeira carta, eu anoto a segunda, eu anoto o 11, pode ser, a mente cansada, e isso pode ser que aconteça, sim ou não? Sim! Eu disse aqui um versículo, mas era outro, mas eita, me desculpe, isso acontece, mas irmão, acontecer regularmente, vez por outra está acontecendo, está faltando atenção em mim, sim ou não? assim também nos conjuntos, qual hino que a gente vai cantar? Eu acho que aquele, qual o número? Os irmãos, as irmãs já sabem, Brilho do Pentecoste, Éfzibar, Monte Moriá, Vida Feliz, são conjuntos que cantam aqui, sempre, quando podem na congregação, a exceção está sendo Vida Feliz, por causa do momento de pandemia, e ordem ministerial, quem está entendendo, diga amém, tem o controle do CD, e bota, nem aquele não, e de novo, nem aquele não, e muitas vezes a gente perde, muitas vezes tempo no culto, por causa disso, e pode ser que a pessoa, não tem intimidade, amém, vamos fazer melhor para Jesus, mas isso não acontece, já aconteceu, e vamos lutar, para não estar acontecendo, qual é? já está na agulha aí, irmão Irajá, é número 5, é número 5 e pronto, quando bota para tocar, é o 5 e pronto, porque ensaiou, já sabe, está preparado, ainda não, então bota o 6, então bota o 7, então, então não sei, isso acontece até com os cantores também, que é cantor de Jesus, que canta para Jesus, mas essa palavra, irmão Jesus está dura, eu não esperava, eu também não esperava não, se abriu hoje, Deus me deu a graça hoje, é doutrina, é ensinamento, é para fazer melhor, é não, e às vezes, quando engalhou, e ri, o outro cotovela, o outro, e em vez de ser um culto de adoração, vai saindo a graça, se a gente não tiver cuidado, a gente vai expulsando o Espírito, de dentro da congregação, és bem-vindo, Espírito de Deus, em nosso lugar, porque nós somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos com Deus, eu vou fazer obra de Deus com alegria, eu vou procurar erramento perfeito, ninguém vai ser, vai chegar um dia, que eu vou citar um versículo, errado, também vai chegar outro dia, que é a Fizibá, Monte Moriá, Brilho Pentecoste, Vida Feliz, eita, eu pensei, mas, oh, engalhou Deus, isso, são as exceções, mas vigiar o máximo, para que haja menos erro, e as dirigentes, os conjuntos, componentes que concordam, digo amém, é para Jesus, somos cooperadores de um reino, é para Jesus, o auxiliar de trabalho, que vai fazer melhor para Jesus, pode glorificar a Deus, o diácono que está aqui, que quer fazer melhor para Jesus, pode adorar a ele, que ele está aqui, ele conhece a sinceridade do seu coração, os professores da escola unical, os presbíteros que aqui estão, eu sou o cooperador do evangelho de Jesus, Paulo exorta a não receber a graça de Deus em vão, está dentro do que estávamos falando, tanto faz, tanto faz, como tanto fez, outros dão risadas com a palavra, evidente que quando está falando a não receber, ter cuidado para não receber, a graça de Deus em vão, não devemos receber a graça de Deus em vão, debochar da graça, Deus derramando a sua graça, Deus falando ao seu povo, ministrando, através da sua palavra ao seu povo, e às vezes entra num vidro, e sai no outro, é de balde para aquela pessoa, fez da graça em vão, recebeu a graça em vão, também há aqueles que ouvem a palavra, e não aceitam o evangelho, não quero, e alguém diz, é no tempo, Jesus salva, mas, do um ao três, está também escrito, que hoje é o dia da salvação, e nós não temos desculpas, no tempo Jesus vai salvar ele, o dia é hoje, a salvação é hoje, eu estou orando para Jesus salvar hoje, amém? tem coisas que só a soberania de Deus responde, mas o dia é hoje, a salvação é hoje, a graça de Deus é hoje, o perdão de pecado é hoje, a manifestação do Espírito é hoje, hoje, está escrito no texto sagrado, e eu agora, lembrei de tarde, e lembrei agora, de novo, meu Deus, tem misericórdia dos teus filhos, para que na próxima terça-feira, eles voltem para a tua casa, ô glória, Jesus é bom, e cuidado, 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 não é um pecado, mas é uma questão de organização, e alguém diz, se ele for da semente, ele vem, já viu irmão, irmã, é, não tem problema não, porque tem uma coisa, viu, se ele for da semente, se ela for da semente, vai vir, o que o irmão está querendo dizer com isso? existem igrejas, que pregam, que aceitam a predestinação, que é assim, nem pregam o evangelho, porque quem tiver de entrar na igreja, vai, eu não vou nem pregar o evangelho, porque, já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e é assim, e quem tiver de ser salvo, vai ser salvo, e como ouvirão, se não há quem pregue? Aleluia, e de por todo mundo, e pregar o evangelho, e alguém, é, porque se, se meu menino, se ela, se for da semente, é o que? É predestinação? O que o irmão está querendo dizer com isso? Hoje, é o dia aceitável, hoje, é o dia, da salvação, em Cristo, cuidado para não estar dizendo, vamos corrigir isso aí, a começar a partir de mim, vamos corrigir, amém? Vamos corrigir, se fulano, se for da semente, irmão, se for, é um adagio antigo, que pega, e sai espalhando, se for da semente, e se for da semente, eu vou orar, para Jesus salvar, o Salvador é Jesus, tem atos soberanos, só compete a Deus, mas isso, não me impede, de orar, e pedir para Jesus salvar, pedir para Jesus curar, pedir para Jesus renovar, se não for assim, não vai ter intercessão, na igreja, a igreja pede, a igreja ora, a igreja intercede, a igreja fica no lugar do pecador, no lugar do doente, no lugar do moribundo, no lugar do miserável, intercede por ele, pela graça divina, em seu viver, de identidade de igreja, Paulo, fez esses três versículos, tendo o cuidado, na palavra, de evitar os escândalos, que geram desgaste, no ministério, e na pregação do evangelho, vamos dar oportunidade, a irmã, Zé Finha, a irmã Maria, a irmã Penha, a irmã Zé Finha, a irmã Raimunda, aí amém, e é uma coisa linda, falando, mas a maior parte da igreja, olha quem está falando, não recebo, não como, de jeito nenhum, olha só, ministério reprovado, vamos dar, o diácono, irmão José, ele chega, já sapatia, é uma coisa, é um mistério, é uma coisa grande, e a igreja todinha, misericórdia, misericórdia, olha quem está, misericórdia, isso lá na rua, irmão, é um terror, eu fui numa borracharia, em um dos bairros aqui da capital, tive que ir, cheguei, e olhou para a minha veste, olhou para mim, meu comportamento, perguntou algo, eu disse, você conhece fulano de tal, eu me animei, conheço, porque ficou aqui, porque ficou aqui, aí mostrou a nota, mostrou o prejuízo, meu irmão, e se eu soubesse, não houve, Jesus, você tem visto ele, eu digo, nunca mais eu vim, sumiu na pandemia, nunca mais eu vim, nunca mais eu vim, nunca mais eu vim, cheguei em outro lugar, em outro lugar, na capital, e alguém, se questiona a mim, sabe, fulano, fulano, sim, me deu um prejuízo, fez isso, isso, eu digo, Jesus, eu estava ficando quase traumatizado, eu digo, não vou sair de carro para cantinho não, acho que eu vou, não dá de Uber agora, porque se eu for ali, for ali, meu Jesus, me ajuda, ministério, foi reprovado, mas ele canta, que é uma bênção, mas o ministério está reprovado, evitar os escândalos, que geram desgaste, no ministério, e na pregação do evangelho, tanto irmão, como irmã, rapazes e moças, quem é que está tendo a oportunidade? Ah, é o namorador? Outro diz até a expressão, vige, vige, quem é aquela moça, que grita com o pai, grita com a mãe, que os vizinhos, todos se escandalizam, quando ela abre a boca, grita com o pai, grita com a mãe, e só falta colocar a faca no pescoço, a mãe dá dinheiro, tem que bancar ela, dar a mesada dela, é aquela que vai cantar, meu Deus, gerou reprovado, gerou a reprovação, e Paulo, tendo a autoridade do Espírito, na palavra, ele nos exorta a evitar os escândalos, que geram desgaste no ministério, e na pregação do evangelho, quando ela canta, irmão, é maravilha, realmente, Deus dá dons, Deus deu dons aos homens, Deus está dado, quando ela prega, quando ela canta, irmão, é maravilha, mas coitado do esposo dela, coitado, coitado, aquele irmão sofredor, ele canta que é uma benção, ele prega que é uma benção, eu até gosto, mas coitada da esposa, ou mulher sofredora, aquele homem é grosso, aquele homem é estúpido, quem está decidido, a servir a Deus melhor, pode glorificar a Deus, nesta noite, se em vez de glorificar, a tua alma está chorando, está dizendo, Jesus tem misericórdia em mim, então peça misericórdia, aqui é Betesta, Deus está aqui, pelo seu Espírito, e o dia de falar, o pecado é hoje, recebe a palavra, homem, recebe a palavra, mulher, porque Deus, quer entrar na tua habitação, com pressa, aleluia, e ele vai soprar o vento, e vai colocar cada coisa, em seu devido lugar, o louvor vai ser melhor, a pregação vai ser menos reprovada, aqueles que reprovam, realmente eu estou vendo uma mudança, agora eu estou, eu não dava nem glória, mas eu comecei a dar uma aleluia, aí teve oportunidade, aquela pessoa mudou mesmo, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, é porque é mudança, é transformação, é poder de Deus, que faz isso, porque estou aqui, não é brincadeira não, é palavra, é poder, é Deus, tratando com o seu povo, com os cooperadores, do seu reino, do seu evangelho, e eu fui surpreendido, por Deus nesta noite, em ficar apenas, nos três primeiros versículos, mas eu sinto a graça, eu estou indo para casa, em paz, é, aleluia, aleluia, é, porque o esposo, vai cair na rotina, e deixou de dar buquê de flor, caixa de chocolate, dizer que amava, botar aquele perfume, de quando namorava, quando estava, aí passou um ano, dois anos e vai, é, e deixa o mau hálito na boca, é de todo jeito, e a esposa tem que aceitar, ele de todo jeito, não dá, às vezes a esposa reclama, e às vezes a esposa é assim mesmo, e é assim, e o, o mau cheiro, e a doa gente não se ajeita, e quer que o esposo aceite, e o esposo às vezes não aceita, imagine Deus, o dono da perfeição, o dono da igreja, o espírito que tem ciúme de nós, aquele que trabalha, que nos deu, a sua graça, imagina ele, ele cobra também, tu não cobras do teu marido, tu não já cobraste da tua esposa, eita, meu Deus, que coisa grande, aleluia, se desarme, porque nesta noite, o teu amigo cobra de ti, o teu pai está cobrando de ti, o teu senhor cobra de ti, é nesta noite, ele está cobrando mesmo, ele nos chama para a parede, do pastor ao porteiro, do porteiro ao pastor, não escapa ninguém, eu quero o melhor, eu mereço milhão, diz Deus, aleluia, é verdade, o escarpa ninguém, aleluia, e que a calama nasceu, e que a calama nasceu, e que a calama nasceu, aleluia, aleluia, e que a calama nasceu, aleluia, amém queridos, aleluia, somos cooperadores, quantas portas, ele não já abriu para ti, quantas vezes, ele não chegou com bálsamo, no momento da tua dor, e de que maneira, tu queres fazer a obra dele, aleluia, aleluia, ele não deixou, em plena pandemia, aleluia, tua botija secar com azeite, na tua panela, não faltou farinha, aleluia, e não faltou graça, na tua alma, e no teu coração, para tu não caíres, nos laços das profundas depressões, o Senhor guardou a tua mente, guardou a tua emoção, e tem guardado até hoje, e de que maneira, tu vai retribuir isso, para o teu pai, para o teu Senhor, o teu amigo Jesus, aleluia, 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 sim, a palavra me apertou, a palavra apertou, os obreiros, que estão na minha retaguarda, aleluia, para se ligar, os obreiros, que estão no altar, fica mais sintonizado, com o culto, é porque tem dia, que os obreiros no altar, parece uma fera, um fala com o rei, um fala a dória, chega da angonia, nem parece um culto divino, obreiro no altar, tem que dar testemunho, para a igreja, porque a igreja, olha para nós, aleluia, aleluia, meu Deus, meu Deus, somos cooperadores, somos trabalhadores, e o dono da obra, exigente, ele nos paga bem, Deus não deve um centavo a ninguém, Deus não deve um centavo a ninguém, nós somos bem pagos, é para trabalhar bem, aleluia, aleluia, e ele pergunta assim para ti, o que tu queres que ainda faça para ti, aleluia, 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 nesses dias, o teu amigo está entrando contigo, aleluia, em um novo processo, ele vai abrir rios, aleluia, aleluia, vai mandar boa notícia de longe, para alegrar a tua alma, se dispõe, se dispõe Senhor, mas eu já tentei tanto, se dispõe, se desprenda, se desprenda, se desprenda, se desprenda, aleluia, diga Senhor, eis-me aqui, diga apenas, eis-me aqui, eu me desprendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, eu me recuso a ficar na mesma situação, eu vou fazer melhor, o meu amigo, o meu Senhor, o meu Pai, ele merece o melhor, aleluia, 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 que louvor, vai cantar esse mesmo, não, eu vou cantar os altos louvores de Deus, e cantar lá, aleluia, 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 é, tu vai visitar ela, tu dá um versículo, aquele versículo, que se dá para os tuentes, versículo que se dá para os tuentes, aqui, aqui não é reza não, é, aqui nem é reza, nem é agoro, nem é simpatia, aqui é revelação do céu, aleluia, 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 clama, clama, e Deus te responde, louva, abre os teus lábios, a tua boca, dentro da tua casa, deixa o Espírito de Deus chegar, e fazer coisa nova, vai ter coisa nova, prova, e vende, que o teu Deus é bom, aleluia, aleluia, glória a Deus, é uma mesmice, é uma chocarice, é uma risadagem, é uma feira, e como se Deus fosse obrigado a aceitar qualquer tipo de sacrifício, vai pra lá rapaz, Deus não aceita esse tipo de coisa, não, tu é ser humano, tu não aceita qualquer coisa do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, às vezes um prazer, eu não queria ficar resmungando, não foi um se você não gastou um centavo, ainda fica, eu não queria dessa cor, eu não queria dessa armada, é cheio de gosto, o teu Deus já te deu tudo, e ele se tem direito de cobrar, tu és meu, tu ia pro inferno, eu te comprei, e eu quero tu trabalhando para mim com alegria, glória a Deus, aleluia, 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 meu Deus, que graça, que graça, que graça, você vai para mim, eu vou, eu sou crente, e tu é crente, eu sou crente, lavado no sangue de Jesus, e não tenha vergonha de dizer que é crente, não tenha vergonha de dizer naquele lugar, que você é evangélica, que você é crente, porque até hoje, você não tem aberto a sua boca, e não tem testemunhado, a porta tem se aberto, e você tem recuado, você tem se acovardado, tem tido vergonha, mas nesta noite, Deus está recebendo a tua lágrima, de arrependimento, recebe virtude, para falar, aleluia, aleluia, fiquemos de pé, aleluia, aleluia, cooperadores, eu tenho a felicidade, me permitam usar as palavras, eu tenho o orgulho de dizer, que eu sou cooperador do evangelho, você cooper, eu coopero com Deus, Deus, sim, o criador do universo, o criador de todas as coisas, Deus, eu sou cooperador dele, ele é meu pai, eu sou filho dele, eu estou fazendo a obra dele, com alegria, aleluia, ele vive, ele vive, ele é o dono da igreja, o dono da igreja, está aqui, ele é bom, irmão Neal, aleluia, o dono da igreja, o dono da igreja, só quem recebe a palavra, é quem é a igreja, sinta feliz, não vai para casa triste não, vai glorificando, é conversa de pai para filho, é conversa de pai para filho, é conversa de pai para, venha cá minha filha, mas papai venha cá, aleluia, aleluia, aí o filho, ele fica mufinho, quer sair pela tangente, vem cá, vem cá, papai, o que foi? meu filho, faça assim, não, mas papai, eu vi, eu sei, eu lhe conheço, mas, eu sou seu pai, aleluia, aleluia, em outra expressão, eu estava na sala do parto, também, eu ajudei a trocar a sua fralda, eu depanho em você, eu vi você crescendo, eu lhe conheço, eu sei quando o seu olhar está trocado, quando você diz uma coisa que não é, faz isso com papai não, papai te ama, aleluia, aleluia, e Deus diz, eu sei, quando você quer fazer a minha obra, assim de todo jeito, empurrando com a barriga, não, é assim mesmo, assim mesmo não, aqui a obra é fina, é o cheiro refinado, do Espírito, é obra, aqueles que foram chamados, fracos, pecadores, imperfeitos, mas tiveram alegria, de serem chamados, e capacitados, pelo poder do Espírito, aleluia, ele vive, vamos cantar, canta Ismael, me ajuda Ismael, porque ele vive, aleluia, vamos encerrar o culto, debaixo da graça, pastor Jair, eu sou, sirva a Deus melhor, aleluia, cuidado, pastor Jair, sirva a Deus melhor, marconi e dalino, sirva a Deus melhor, presbítero, sirva a Deus melhor, diácono, serve a Deus melhor, auxiliar de trabalho, serve a Deus melhor, igreja, serve a Deus melhor, canta, 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 e exalta Deus, no amanhã, porque ele vive, ele vive, ele vive, temor não há, ele vive para sempre, mas eu bem sei, a nossa alma ama Jesus, embora imperfeito, que a minha vida, está nas mãos, de meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, ele vive para sempre, aproveite para dizer a ele, que você ama, Jesus eu te amo, tu és tudo para mim, porque ele vive, adora, aproveite o derramamento, da graça de Deus, adora, exalta, aquele que te ama, e que tem que ajudar, até hoje, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, de meu Jesus, que vivo está, Monte Moriá, o Senhor diz, eu derramo um guento de alegria, um guento de alegria, um guento de alegria, para a sua participação, eu derramo um guento de alegria, para a sua participação, e que, você vai, que vem, que vem, o Senhor c Unlesscha, o Senhor diz, o Senhor c Mills, Ele não vai desistir de você. Todos são bem-vindos ao culto de quinta-feira. Quinta-feira. No sábado à noite, a viva jovem da área azul, a mocidade aqui da Ananer vai no sábado à noite para o templo central. E eu faço pedido aos irmãos que têm carro disponível. Vamos prestar cerca de quatro veículos. É isso, irmã Ana Lúcia? Cerca de quatro veículos. O meu está disponível. E os irmãos poderão chegar na irmã Ana Lúcia. Irmã Ana Lúcia, eu vou. Eu deixo a mocidade lá. Se quiser voltar para vir para o culto no sábado, no ponto de pregação, é melhor, Índia. E fica lá. Quando bem pertinho de terminar, porque geralmente termina mais de nove no templo central, nosso ponto de pregação termina nove, nove e cinco no máximo. Então dá tempo de voltar e pegar a mocidade no templo central sem nenhum prejuízo. E quinta-feira, culto de oração aqui. Estaremos juntos, se Deus permitir. Culto amanhã, lá no ponto de pregação. Nosso dirigente lá do ponto de pregação, irmão Francisco de Assis Andrade, convida a todos, para que possam estar amanhã de noite. Amanhã de noite, se Deus permitir, estaremos juntos lá no ponto de pregação, louvando a Deus. O dirigente de quinta-feira, nosso culto de oração, presbítero João Alves da Costa. Não veio nesta noite, porque está trabalhando. E nós estaremos louvando e engrandecendo aquele que vive para sempre. Vamos encerrar o trabalho. Orando ao Senhor, domingo é culto com as senhoras. Domingo culto com as senhoras. Eu peço permissão, esse mês de outubro, estarei atendendo a uma agenda, a um pedido carinhoso, para cooperar na congregação de onde é dirigente. Parece que é o irmão da irmã Nilzede. Esse irmão Nilzede. Os irmãos repassem para cá. Parece que a mãe... O pastor da mãe da irmã Nilzede. Se Deus permitir, domingo estaremos cooperando lá. A irmã Nilzede estará aqui. Vai dirigir o trabalho aqui. A irmã Delma vai ser a preletora oficial. Os irmãos irão domingo para cá se alegrar. Eu peço permissão à igreja aqui, para abrir essa sessão e cooperar no trabalho. Não sei onde é, mas vamos nas asas do vento. E cooperar no culto da família naquele lugar. Obrigado. Deus continue abençoando a todos. Eu os amo a todos em Cristo. E vamos continuar esperando com alegria e com sobriedade a volta de Jesus para nos tirar deste mundo mau. Vamos pedir ao nosso amado presbítero Severino Honório para encerrar o trabalho orando ao Senhor. Lembrando que o dirigente do culto de quinta-feira, presbítero João Alves da Corte, estaremos aqui cooperando com ele. Salto da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pois precisa de oração? Eu também em casa. Oramos, meus irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Te agradecemos, meu Deus, por a Tua maravilhosa palavra que acabamos de ouvir transmitida por o Teu Filho. Ó Deus amado, neste momento, meu Pai, eu te peço, faz uso da Tua palavra no íntimo dos nossos corações. Nos concede graça, poder, sabedoria do céu, meu Deus, para melhor fazer a Tua vontade na terra. Deus bendito, abençoa toda a Tua igreja que está aqui presente, meu Deus. Ó Senhor, toma cada uma vida nas Tua mãos. Dirige-os na dependência do Teu Santo Espírito. Meu Deus, despede-os nós agora em paz. Aleluia, Senhor, no fim e eterno deste trabalho. Aleluia, Senhor, leva-nos em paz as nossas moradias. Deixa que a paz reina com o Teu povo. Deus amado, permanece conosco, meu Pai, todos os dias da nossa vida. Eu te peço, eu te rogo todas as bênçãos, crendo pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ao término de falar com o irmão Josafá Mota, queridos, recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Vão em paz. Vão em paz, em nome de Jesus.